Família, esquenta com amanhã não, vivo o presente, vivo o momento, vivo o aqui e o agora, que é só isso que interessa, a única coisa que você tem é o presente, o passado já foi, o futuro virá, mas ninguém sabe como virá, portanto faça a sua parte, mudança pode acontecer e só depende de você, Deus abençoe. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL